Solta o fenômeno do prostituto aí rapaz, é o som do verão Eu tava lá no mato, agarrado com a novinha, daí eu escutei Era Zé da cabritinha, ele empurrava, ela gritava, se tira a vela prendia Cê empurrava, ela derrava, o cabrinha safadinha Cê empurrava, ela gritava, se tira a vela prendia Cê empurrava, ela derrava, o cabrinha safadinha Eu tava lá no mato, agarrado com a novinha, daí eu escutei Era Zé da cabritinha, ele empurrava, ela gritava, se tira a vela prendia Cê empurrava, ela derrava, o cabrinha safadinha Cê empurrava, ela derrava, o cabrinha safadinha Cê empurrava, ela derrava, o cabrinha safadinha Eu não falei, rapaz? Esse é Zé Prostituto, o som do verão O som da galera no ferrão do momento Oh, Mario! Se desmoral! Murao! 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 Murao!